A queimada, a antiga queimada da cana, que era permitida, era uma prática que você colocava fogo numa área de cana para preparar aquela lavoura para ser depois colhida. Então, queimava lá a palhada da cana. Essa queimada, ela gerava muito problema, principalmente os animais selvagens, porque ela gerava um número grande de vítimas. Hoje, o que nós temos? Tem incêndio que é acidental em determinadas áreas lá, perto de rodovia, uma bituca de cigarro, alguma coisa assim, uma máquina. Então, gera uma área de incêndio. Um animal queimado é a mesma coisa que uma pessoa queimada. Às vezes, dependendo da extensão da área de pele ou até de outros tecidos que são acometidos, Isso leva muito tempo para sarar, para ter uma recuperação. E nesse meio tempo, podem haver infecções, podem haver inflamações, podem haver perdas até de membros ou de áreas de tecido, seja de tecido muscular, de pele, que foi acometido pelo fogo. E aí